Se você vier Se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for E esse tanto, esse tanto Esse tão grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu, eu te prometo Se hoje o sol Se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair Se você vier até onde a gente chegar Numa praça Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar Pedaço de qualquer lugar Comigo Se branco ele for Se branco ele for Comigo 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 Comigo